Música Muito boa tarde, agora são 4 horas e 16 minutos desta segunda-feira 23 de outubro. Siga comigo que eu te deixo por dentro das notícias de hoje. Alvo de duas denúncias do Ministério Público por corrupção, a luta de Michel Temer para se manter no poder tem encontrado forte apoio dos deputados mineiros. Foram oito votos de Minas Gerais a favor do presidente. Na análise da segunda denúncia na Comissão de Constituição e Justiça no último dia 18. Isso faz de Minas o estado com maior número de votos para barrar as acusações contra o PMDBista. A votação final acontece na próxima quarta-feira. A CCJ é presidida por Rodrigo Pacheco, que além de mineiro, pertence ao mesmo partido de Temer. A justificativa mais repetida pelos parlamentares de Minas, que defendem o presidente, é a de querer promover uma estabilidade saudável no cenário político nacional. Só neste ano o governo de Minas Gerais já expulsou 44 servidores por atos de corrupção. Número bem maior que no ano passado, quando oito funcionários foram demitidos pelo mesmo motivo. Outros 55 servidores foram exonerados por acúmulos de cargos públicos e 53 militares foram desligados por conduta inapropriada. Levando em conta os casos de corrupção e os de acúmulo de cargos, a Secretaria de Estado de Educação é o setor mais preocupante, somando 55 exonerações até o início deste mês. Os dados são do relatório da Controladoria Geral do Estado. Após uma primeira quinzena de tempo seco, as últimas semanas de outubro em Belo Horizonte e região metropolitana prometem chuvas e clima úmido. Mais informações com Gabi Monteiro, direto da redação. Boa tarde, Gabi. Vem chuva por aí, né? Tem sim, viu, Júlio? O nível de chuva promete ser intenso hoje e amanhã, mas tende a reduzir para o final de semana, fechando o domingo com chuva leve. Durante esses dias, a temperatura varia entre 17 e 30 graus em Belo Horizonte, podendo chegar a 32 graus na região metropolitana. O céu vai permanecer nublado como está agora e a umidade do ar tem o índice mínimo de 40% no período da tarde. De volta com você no estúdio, Júlio. Obrigado pelas informações, Gabi. Instituição de Ensino do relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer recebe auxílio milionário do governo. Dados apontam que só neste ano foram liberados mais de 11 milhões de reais para a Fundação Presidente Antônio Carlos. A instituição foi criada pelo deputado federal Bonifácio de Andrada, por meio de empréstimos e financiamentos para estudantes. Na contramão do cenário nacional, a Fundação teve os subsídios estatais quase que dobrados em 2017. Bonifácio, que é do PSDB, votou pelo arquivamento da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça. E mais uma edição do Giro vai ficando por aqui. Continue ligado na nossa programação e não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto